Ela sempre se dedicou Desde sua mocidade Trabalhou pelos pobres doentes Com um gesto de humildade Muitas vezes foi humilhada Mas seguia a luz divina Bons exemplos nos deixou No Brasil, Madre Paulina Congregação das irmãzinhas Na Imaculada Conceição Madre Paulina foi fundadora Por sempre amar os seus irmãos Ela sempre se dedicou Desde sua mocidade Trabalhou pelos pobres doentes Com um gesto de humildade Muitas vezes foi humilhada Mas seguia a luz divina Bons exemplos nos deixou No Brasil, Madre Paulina Congregação das irmãzinhas Da Imaculada Conceição Madre Paulina foi fundadora Por sempre amar os seus irmãos O Brasil, Madre Paulina foi fundadora Muitas vezes foi fundadora Muitas vezes foi fundadora E aí Muitas vezes foi fundadora